Vamos então seguir com a leitura do livro Getúlio Vargas, Em Dois Mundos, Espírito de Essa de Queiroz, Psicografia de Vanda Canute. O Estado Novo. Os dias passavam, desde aquele em que o nosso herói for investido no seu cargo, o que tinha de preparar de há muito, ou melhor, aquele que preparara desde o primeiro dia em que Alice se assentara provisoriamente. Tudo o que fizera, suas ações, suas atitudes, visava o que mais desejava, dominar o país de forma absoluta. Para que congresso? Apenas para impedir e entravar as suas decisões? Por que não fechá-lo, dissolvê-lo? Assim fez, como consequência de tantos fatos já aqui narrados. Os seus companheiros o ajudaram. Aqueles que mais de perto tinham em si os anseios de absolutismo. Aqueles que eram contra a liberdade não só o apoiaram, mas também contribuíram para a sua concretização. Foram usados métodos corretos dentro do que manda a moral elevada, os sentimentos humanitários e a correção de caráter? Fica a pergunta. O que importa, quando esses interesses tão grandes estavam em jogo? O prazo de seu mandato expirava e a continuidade seria impedida. Os meios existentes foram bem aproveitados e quando não teriam a força suficiente para derrubar todas as barreiras para a consecução dos objetivos colimados, outros foram criados. O plano Coen foi o mais triste dos recursos montados para amedrontar o povo e era preciso que isso ocorresse. O povo temeroso precisava de um pai que o protegesse e esse pai se apresentava em nome de toda a nação, trazendo o seu amparo, colocando o país em ordem e terminando com os conflitos e a pretensão de muitos, para que apenas uma pretensão maior prevalecesse. E ela prevaleceu. Sim, o ato final concretizou-se naquela manhã de 10 de novembro, depois de uma preparação sorrateira de muito tempo. Tudo estava já preparado. As maiores autoridades do país estavam coniventes. Não haveria revolta, só haveria reação, não haveria nada a impedir, pelo contrário. Ele seria o salvador da nação, no momento em que muitas forças se apresentavam para querer dominar o país, principalmente as forças comunistas, como assim apresentava o plano Coen. Diante de toda essa situação, o que dizer dos planos efetuados no mundo espiritual? Suas vitórias aqui conquistavas, da forma como faziam parte da planificação tão sublime? Outra pergunta. Estavam os mentores que autorizavam a execução de seus propósitos satisfeitos com as suas conquistas? Pergunta. Eram essas as vitórias? Aquelas que levaram ao mundo espiritual o regozijo do bom desempenho, dos compromissos assumidos? Aquelas mesmas que contam com o auxílio dos amigos espirituais que acompanham os seus protegidos? Ou esses amigos foram totalmente esquecidos? E seus apelos nunca ouvidos porque a voz do interesse e da ambição pessoal pelo poder falara mais alto? Quantas indagações que um dia teriam as respostas e fariam parte das próprias reflexões e análises do nosso protagonista? Por ora, deixemo-lo entregue aos seus próprios anseios e ao prazer de sentir-se um presidente absoluto. A forma de realização dos seus objetivos, a condução dos seus atos como o mandatário maior dessa nação, todos serão da sua total responsabilidade. Se acertar, cabe-lhe o reconhecimento no mundo espiritual e a satisfação de ter trabalhado não só em favor de tantos, mas de si próprio, do seu progresso espiritual. Se errar, cabe-lhe a responsabilidade dos compromissos assumidos e não cumpridos. Não seremos nós a julgá-lo. Mas deixemos as considerações e voltemos para junto daquele que não teria mais empecilhos a entravar seus propósitos. Era o governador absoluto e todos lhe deviam obediência. Os governadores voltavam a serem invertores, subordinados ao governo central, uno e forte. Todo o poder emanava de um mesmo ponto, que se localizava num gabinete do Palácio Guanabara, onde se assentava o nosso herói, Getúlio Vargas. Tudo estava como ele desejava há tanto tempo. A nação foi notificada das suas justificativas, como vimos. As ações começariam a ser praticadas, as atitudes tomadas, seguindo o que prescrevia a carta magna da nação, diferente e elaborada de antemão por aquele que lidera a força e ajudara intelectualmente na articulação do golpe, assegurando-lhe ampla liberdade. Logo na manhã do mesmo dia do golpe, ela lá estava para quem quisesse tomar conhecimento, já publicada no Diário Oficial, trazendo em si os pontos necessários para que o governo agora absoluto tivesse todo o controle da nação, sem que ninguém interviesse em seus atos. Por algumas de suas exposições transitórias, o governo poderia estatuir no país o estado de emergência, em consequência do qual teria o direito de, se necessário, conveniente lhe fosse, agir contra o que se constituíssem em embaraços, pretendendo-os ou mesmo desterrando-os, até a imprensa seria censurada. Nessa liberdade ampla que a Constituição lhe otorgava, poderia, pois, retirar legalmente qualquer entrave que tentasse impedir a sua caminhada, mesmo que esses entraves fossem seres humanos. Foi criado o Departamento de Empresas e Propaganda, através do qual seria efetuada a repressão aos órgãos de imprensa, cujas publicações passariam a ser censuradas. As greves também foram totalmente proibidas. Devemos, pois, reconhecer que o chefe do governo do estado, novo, trabalhava, apoiado em dois pontos importantes, os seus verdadeiros anseios nacionalistas, estimulando-o a estabelecer profundas reformas no país, e os seus anseios de ordem pessoal. Entendia que as transformações operadas no concerto geral das nações desenvolvidas, onde a democracia e a liberdade viam-se ameaças pela infiltração comunista, teriam aqui também seus reflexos. Este país não poderia ser diferente dos modelos europeus, mais precisamente da Itália, da Alemanha, que, lutando contra essas forças, estabeleceram o fascismo e o neonazismo, trazendo em seu bojo o governo ditatorial. As instituições se enfraqueciam e, antes que deterioradas, perdessem a sua idoneidade, deixando que as forças comunistas delas se apossassem. Foi efetivado o golpe, que, mesmo tempo, atendia de outro ponto, mais pessoal que político, mais íntimo que nacional, o anseio de Getúlio Vargas pelo poder, pela sua permanência no governo. As instituições já deixavam de atender as necessidades da população, em crescente aumento, particularmente a das classes trabalhadoras, que careciam de condições adequadas de vida, através de um amplo programa social, que lhes propiciasse uma sobrevivência digna e estável, para atender a essas reais reivindicações. O poder não poderia se dispersar, mas partir de um ponto único, sólido e convicto, centralizando, como foi o legislativo e executivo, reprimindo todos os anseios de liberalismo. A industrialização crescia. O poderio econômico não deveria estar nas mãos de uns poucos, de pequenos grupos, em desfavor de muitos, sobretudo da classe trabalhadora, sofrida e sem nenhuma garantia. Tudo isso o governo defendia, com as prerrogativas que lhe conferia na nova Constituição. Trabalhava assim, conformando as suas decisões, com a necessidade de acomodação político-administrativa, tentando harmonizar seus anseios patrióticos com outro, muito forte e secreto, o fascínio pelo poder e a vontade intensa de permanecer no governo e nele continuar o quanto pudesse, utilizando-se de todas as armas. Equilibrando-se entre esses dois polos, desenvolvia as suas atividades e muito conseguiu realizar, colocando ordem no país no momento de tanta conturbação, criando condições ao seu progresso, dando segurança às classes trabalhadoras. Em vista disso, conseguiu manter-se no seu posto por um grande espaço de tempo. Algumas medidas de tal importância foram tomadas no ano seguinte, 1938, satisfazendo seus objetivos de desenvolvimento nacional. Dentre elas, estão a regulamentação da importação e exportação de petróleo, através da criação do seu Conselho Nacional, criação do Conselho Nacional das Águas e Energia Elétrica, do Banco da Borracha, dos Códigos de Minas, de Águas, de Ar, ampliou-se a competência do Instituto do Açúcar e do Álcool, estabeleceu a nova moeda, o Cruzeiro. É, meus amigos, se por um lado ele faz a coisa certa, por outro ele erra. Por que não alternar no poder e um vai seguindo o que o outro faz, não é? mas o egoísmo é assim mesmo. Continuamos na próxima leitura. Por enquanto, abraços.